Como 12 dados de não ser tu Merecemos recomeço E se desse pra voltar no tempo Talvez tivéssemos mais tempo E ninguém pode julgar-me Ninguém pode entender-me Pois ninguém sabe o que eu vivo sem ti E minhas mãos nunca pesaram tanto Tudo faz menos sentido E se a lua Ver-me cobrar as promessas que um dia fiz E se a lua E se a lua não disser Se as estrelas não souberem Eu vou encontrar Um jeito de te encontrar Nem que me leve a vida toda Nunca mais vou deixar Nada e ninguém nos separar E aonde tu fores Eu vou E se não haver respostas E se o vento não me soprar Oh Não importa Se a culpa for das estrelas Se te perder pra algum cometa Eu me recuso a desistir E ninguém pode julgar-me E ninguém pode entender-me Pois ninguém sabe o que eu vivo sem ti E minhas mãos nunca pesaram tanto Tudo faz menos sentido Tudo faz menos sentido Tudo faz menos sentido Tudo faz menos sentido E se a lua Ver-me cobrar as promessas que um dia fiz E se a lua E se a lua E se a lua não disser Se as estrelas não souberem Eu vou encontrar Um jeito de te encontrar Nem que me leve a vida toda Nunca mais vou deixar Nada e ninguém nos separar E aonde tu fores Eu vou Não, não, não Não pode, não pode Ele me trata não Não, não Conversa com ele Tudo tem uma explicação Nem assim Calma, nem assim Não faça isso Não faça isso Se linda Não faça isso Obrigado.